Desde já, vencimos nossos vitoriosos, porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente, vocês ficam falando umas bobagem, eu nem não tô entendendo nada, eu não apoio, ninguém tem que apoia. Não diga isso. Ô Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo! Apoio! Pode cair, velho, se você cair eu tô seguro, viu? Apoio! Coronel, o Jeca se ofereceu para tomar parte do seu comício. Espera aí, quem é que se ofereceu? Você. Não se ofereceu nada, eu vim pra Canamarra. A sua presença é um prazer pra todos nós. Ô Coronel Policarpo. Muita honra em conhecê-lo. Desonrado igualmente. Muito prazer. Eu já conheço você, hein? Vem pra lá. Vem cá. É aqui, meus senhores. Um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do Coronel Policarpo. Eu não tô do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do Coronel Policarpo? Eu tô certo, né? Tá do lado? Jeca! Você não está do lado do Coronel Policarpo! Tô! Desde já. Sentimos nós vitoriosos. Porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não estão entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Ô, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca! Você não apoia o Coronel Policarpo! Apoio! Pode cair, velho. Se você cair, eu tô seguro, viu? Amigos, um minuto de silêncio. Quem foi que morreu, hein? Fala a boca. Fala a boca. Aqui, a minha futura esposa. Deste lado, o meu futuro sogro e particular, amigos. Espera aí. Vocês fazem uma complicação. Meu diabo entende. Não foi buscar eu lá na bancada, trouxe aqui. Agora se quer sogro, não sei o quê. Eu não tô entendendo nada, não. Amigo, Jeca. Eu quero levar... Eu quero levar... Olha aqui. Se vocês estão pensando em levar dinheiro meu, vocês estão perdidos, porque eu não tenho nem pro gasto. Eu quero levar a sua filha ao altar. Jeca. De sua livre e espontânea vontade... Resolveu apoiar... Resolveu apoiar... Resolveu apoiar... É tão burro que em vez de pegar a mão da fia, pega do pai. É Adelaço, a besta. Pela boca. Resolveu apoiar o único homem capaz de governar a nossa santa cidade. E essa união tem consolidade... E essa união tem consolidade... Quem é que pediu eu em casamento antes? Não é você. É a menina. O coronel já aceitou. Você tem que aceitar também. Não vai fazer um papelão na família, vai? Você aceita? Aceitar o quê? Um cigarro, Jeca. Ah, aceito. Dá mais um pra fumar depois, pode? Pode. Você aceita? O cigarro, aceita? Aceito. Jeca, você aceita? Aceito. O Jeca aceitou. Com essas palavras, o Jeca vai arranjar pra nós uma encrenca dos diabos. Antes se viu o Jeca apoiar o coronel Policato. Quando o finito souber disso, nós estamos fritos. Doutor, o pessoal tá pronto pra iniciar a festa. Pode começar. Queremos lembrar que esta festa é oferecida ao laborioso povo desta cidade pelo coronel Policarpo e pelo meu pai, coronel Polifácio Guimarães, que assim possibilitam ao povo desta cidade um momento de emoção e divertimento. De que não? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? Trabalho